Já faz dois anos que eu tô com esse mousepad aqui ó, o Razer Gigantus V2. E apesar de gostar muito dele, eu acho que já tá na hora de trocar. Então eu comprei o melhor mousepad gamer barato que você pode comprar hoje. Esse aqui, meus amigos, é um mousepad da Hyriks. Ele tem extrema qualidade e me custou só R$ 57. Esse modelo que eu peguei é a versão pink de gatinho, né, que tem 900x400mm. Então ele é aquele pad bem grandão que ocupa a mesa toda. Ele tem 5mm de espessura e uma qualidade absurda pelo preço. A parte de baixo dele é emborrachada, então ele não desliza nada na mesa. E ele tem outras versões de velocidade, mas esse modelo aqui é o Speed. Então ele realmente é bem rápido e desliza bastante. Ele tem bordas costuradas e eu resolvi pegar essa estampa porque eu achei ela bem bonita. E se você quiser também tem outras cores, como preto, rosa e até uma versão aqui branca com esses gatinhos. Infelizmente a promoção já acabou. Mas se você ficar de olho, eu tenho certeza que você pode pagar próximo do que eu paguei, que foi R$ 56,00. E aí vale muito a pena, porque nesse preço não existe nenhum mousepad melhor que esse no Brasil. E o melhor de tudo ainda é que ele combinou com o meu G Pro. O que você achou? O que você acha?